Enquanto profissional, tu quando perdes um jogo ou tens um momento menos bom, tu anseias sempre que o próximo jogo chegue. Ficamos a contar os dias para que o próximo jogo chegue para darmos uma resposta diferente porque o ambiente é totalmente diferente quando perdes do que quando ganhas. Isso nota-se através dos jantares que temos, nota-se o peso da derrota e isso também é bom por causa da exigência que temos uns com os outros. Agora, não vale a pena estar a pensar já na Geoge, no que é que se passou, mas vale a pena sim pensar na resposta que queremos dar agora contra a Eslovénia e, acima de tudo, onde é que queremos chegar nesta competição que é muito longe e, se possível, fazer mais uma vez história. Temos equipa para jogar em vários sistemas, não sei que sistema ainda é que vamos jogar contra a Eslovénia, ou melhor, atenção, mas não posso dizer, mas seja que sistema for, eu acho que vamos estar mais que preparados para dar uma grande resposta e vamos com tudo. O importante é ganhar, seja por 1, seja por 4, eu acho que eu escrevi já por baixo, tendo garantido a vitória, isso é que é o importante, independentemente do resultado. E nós, quando, eu disse, vou voltar um bocadinho a repetir aquilo disso há bocado, nós quando perdemos um jogo, quando o jogo corre menos bem individualmente, o que o jogador quer é que o próximo jogo chegue o mais rápido possível. Portanto, é isso que todos queremos, que chegue o jogo de segunda-feira o mais rápido possível, porque é esse jogo que todos queremos jogar e sabemos que vamos ter todos os olhos e todas as críticas do nosso lado, portanto, vamos fazer com que a crítica desta vez seja boa e não má e que estejamos todos a festejar no fim do jogo.